Em meio a tanta Eu vejo o mundo vazio e sem luz Em meio a trevas e confusões A sua voz é o que me conduz A um lugar de descanso aqui Onde as águas são limpas Não deixe esse mundo te secar Abra os olhos, você pode ver Meu Jesus em breve virá Não desistarão, pare de crer Meus desejos, minha visão Me afazam da luz Me fazem esquecer que um dia Naquela cruz Filho do homem Derramou seu sangue por mim No seu santo monte Edificou seu reino eterno A um lugar de descanso Onde as águas são limpas Não deixe esse mundo te secar Abra os olhos, você pode ver Meu Jesus em breve virá Não desistarão, pare de crer Não há a invas? A igreja é a vida É a Center Que madeira Eu não posso父icar Para ser um divertido Eu hoje Ao outro Eiosis Segurou A AIDS A paz Calma Entre De Não deixe esse mundo te chegar Abra os olhos, você pode ver Meu Jesus, em breve virá Não desista, não pare de crer O fim dos tempos já chegou A batalha fechou Antiga seu pérdice foi O Cordeiro venceu Não deixe esse mundo te chegar Abra os olhos, você pode ver Meu Jesus, em breve virá Não desista, não pare de crer Eee ae ae... Ae ae!!! Ae moleca!! Eu quero ver, eu quero ver o... É legal pra caramba a você! É, cada vez que dá Tô te quebrando Tô te quebrando Vai acabar Vai ter que pagar o adicional Tudo igual você encarar Tá virado no seu lugar É que ele toca muito jazz Aí eu vou mandar um vídeo O cara, ô mano, não tem eu no vídeo É Não tem eu no vídeo É cara, não, é porque Pô né cara É verdade É grande Deu Tchau 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 Tchau